You are a pirate Fala galera aqui quem fala é Springtrap Gameplay E hoje eu vou fazer mais um vídeo de Minecraft E aqui do meu lado está Fala galerinha do Youtube Aqui quem fala sou eu Mr.FoxyGamer Então eu vou dar um corte do vídeo galera E já já volto para botar a câmera normal E eu também Tchau pessoal Fala galera voltei E eu também pessoal voltei E agora eu vou botar o tema E meu primo vai ter que ver qual é o tema Sim e como vocês viram naquele vídeo Qual foi o vídeo foi que episódio Episódio 1 da série de Minecraft E aqui está o meu Dinossauro 3 Então pessoal o tema vai ser Qual é primo Leão Então como vocês devem estar vendo Essas coisas eu só fui no episódio do meu primo Se vocês quiserem ver vão lá no canal dele É isso aí Então vamos partir com o vídeo Bora Primo Constrói a sua construção do lado do seu bracersaldo Aí vai ficar seguido assim ó E a gente vai poder lembrar de todas as construções que a gente já fez Primeiramente Primeiramente eu vou botar de dia E eu vou construir aqui do lado do meu estego Eu vou pegar aqui as cores E fazer também de lado do meu braço Poxa não tem cor de leão aqui Vou ter que nem virar Vou fazer o simba Já que não tem a cor do leão Vou fazer o do rei leão Vamos construir o leão Pessoal eu vou dar um corte E quando tiver meio Meio construído eu volto Então galera Voltei os leões já estão prontos E vai ver qual é o primeiro primo O meu ou o seu Como sempre eu vou ver o simba Então venha ver O simba O simba Dá até pra pegar carona com o simba Aê ô simba 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 Então primo Qual é a nota que você dá pro meu? A nota vai ser Pera aí Eu vou dar um corte pessoal Então primo Qual é o que você deu? Eu vou dar essa nota aqui E combina com ele Qual? Legendário Ganhei um legendary Vai faltar uma chuva de diamante Agora de vida de beta Isso aí Agora Vamos ver o seu É Onde é que ele tá? Ele tá aqui Depois do Bratossauro Vamos ali A júbia A júbia acrópole O olho dele Percebi Primo Eu dou Essa nota aqui pro seu Deixa eu ver Um bom Aqui primo Um bom Lembra Um bom é bom Ele tá comendo bom Come bom leão Cadê a língua? Tira Ele não pode comer o bom Como é que vai mostrar a língua do bicho? Eita Eita Aqui Eita Da fantasia do leão Então primo O vídeo de hoje vai acabando por aqui Espero que você tenha gostado E antes de ver No vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau